A gente continua falando também para você que sempre está aí antenado, é claro, com as mídias sociais, com os recursos tecnológicos, seja no dia a dia, hoje é difícil você viver sem estar envolvido com pelo menos uma rede social, um aplicativo, um sistema de tecnologia. Mas é preciso muito cuidado porque os golpes vão se multiplicando e os criminosos, eles usam de toda forma para tentar enganar as pessoas que estão aí, ó, trabalhando, como essa moça aí que aparece nas imagens, trabalhando muito para conseguir o suado dinheirinho do dia a dia. Tem reportagem especial? Joga na tela, vamos ver, nessa terça-feira, 7 e 7, aqui é JR23. A Evanilde estava com o cartão de crédito na mão, esperando o fornecedor de ovo passar na frente de casa quando um suposto vendedor ofereceu um par de travesseiros por R$ 50. Ele pegou, colocou meu celular de novo na maquininha e falou, você colocou errado o cartão. Fui lá, digitei a senha de novo e de novo estava escrito, retire o cartão. Falei, moço, vou lá na minha casa pegar o meu celular para ver se fez a transação. Quando ela saiu para a frente de casa, ele já tinha ido embora. No celular, a mensagem da compra de R$ 2.050. A Evanilde fez o BO na delegacia, ligou para o banco, mas teve que arcar com o prejuízo. Não tinha como estornar, porque eu tinha colocado a senha, então quer dizer que eu concordei com a transação. Para evitar cair em golpes de oportunistas como sofrido pela Evanilde, uma dica é buscar lojas verdadeiras ou vendedores já conhecidos do consumidor. Assim, no eventual problema, é possível recorrer para fazer a reclamação. Os pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pagos correspondem a seis em cada dez transações realizadas no Brasil. Os dados são da ABEX, associação que representa o setor e que desenvolveu cinco videoaulas para mostrar ao consumidor o uso seguro do cartão e como se prevenir de fraudes. Muitas vezes você tem uma máquina que o visor está quebrado. Eventualmente você pode ter um consumidor que está fazendo uma transação com o cartão, ele está distraído e ele não presta atenção no valor que está sendo colocado para ele fazer a autenticação. É super importante que o consumidor, no momento da transação, verifique o valor que está ali aparecendo na tela da maquininha para que ele faça uma compra com cada vez mais segurança.